Mídia Digital Cafarnaum Falta o que você me faz E novamente a saudade imensa Novamente essa tua ausência teima E insiste em me fazer sofrer A saudade está em tudo A saudade permanece oculta No fundo de cada pensamento meu A saudade é a ração Da dor, da sensação, da perda Que pesa em cada pensamento ateu É triste o final de uma paixão Eclipse total no coração É por isso que eu abraço essa saudade Eu abraço a solidão A saudade está nas gavetas Está nas fotografias e na letra Da música que eu ouço sem parar A saudade é uma espécie de veneno É um vício, é um tipo de água ardente Amargar e me queimar por dentro A saudade está em tudo A saudade permanece oculta No fundo de cada pensamento meu A saudade é a ração Da dor, da sensação, da perda Que pesa em cada pensamento ateu É triste o final de uma paixão Eclipse total no coração É por isso que eu abraço essa saudade Eu abraço a solidão E é por isso que eu estou aqui Há tanto tempo longe de você E eu estou aqui pra te dizer Que eu quero que você volte pra mim Volta pra mim beber Arroz, sabaqueiro Falando de amor Mídia Digital Cafarna 1 Portal do Arrocha Arrocha, sabaqueiro Falando de amor E essa é nossa, viu? Oi, tudo bem? Como se sente? Se a minha falta foi superada E fez tão bem pra ti Pra mim não fez muito bem Difícil esquecer alguém Que a gente ama E voltará a sorrir Mas os problemas foram feitos pra ser superados Cada barreira que a gente passa é um aprendizado E eu vou encontrar alguém Que me queira muito bem E que me faça cada dia mais apaixonado Pra mim dizer te amo E ser a musa dos meus sonhos E que me cause arrepios Que eu possa te dizer te amo E ser a musa dos meus sonhos Pra viver sempre ao seu lado Pra viver sempre ao seu lado E eternamente apaixonado E eternamente apaixonado E eternamente seu amor Alô, meu parceiro Sandro da BAP Transportes A melhor transportadora de veículos do Brasil Aquele abraço, meu parceiro Mas os problemas foram feitos pra ser superados Cada barreira que a gente passa é um aprendizado E eu vou encontrar alguém Que me queira muito bem E que me faça cada dia mais apaixonado Pra mim dizer te amo E ser a musa dos meus sonhos E que me cause arrepios E que me cause arrepios Que eu possa te dizer te amo E ser parceiro dos seus planos Pra viver sempre ao seu lado Pra viver sempre ao seu lado E eternamente apaixonado E eternamente seu amor Isso é a rocha vaqueira Bebê, aqui também tem sentimento Mídia digital Cafarnaum É o Arrocha Vaqueiro Trazendo mais um sucesso autoral pra vocês Vem arrochar gostoso com a gente E trabalhando o dia inteiro pra ganhar o pão E você se divertindo em nosso colchão Chego em casa Chego em casa o travesseiro Tá tudo amassado Repelindo aquele cheiro de perfume E você tá entregando amor Alguém que não te ama E ele só te seduziu Pra te levar pra cama Mas a noite é o meu corpo Quem te enlouquece E quem traz café na cama Quando o dia amanhece E quando você está triste Quem te dá carinho E quem te faz sentir calor Quando o tempo tá frio E debaixo do chuveiro Com a mão na parede Segurando teu cabelo Matou a tua sede De amor De amor Ele não presta pra ser homem seu Ele não te ama Quem amar sou eu E em nossa cama Sou eu quem te faço pirar Ele não presta pra ser homem seu Ele não te ama Quem amar sou eu E o amor dele Não chega nem aos pés do meu A Barbosa Decor Que seu papel de parede Chama lá no Instagram Meu filho E você tá entregando amor Alguém que não te ama E ele só te seduziu Pra te levar pra cama Mas a noite é o meu corpo Quem te enlouquece E quem traz café na cama Quando o dia amanhece E quando você está triste Quem te dá carinho E quem te faz sentir calor Quando o tempo tá frio E debaixo do chuveiro Com a mão na parede Segurando teu cabelo Matou a tua sede De amor De amor Ele não presta pra ser homem seu Ele não te ama Quem amar sou eu E em nossa cama Sou eu quem te faço pirar Ele não presta pra ser homem seu Ele não te ama Quem amar sou eu E o amor dele Não chega nem aos pés do meu Não chega nem aos pés do meu Ele não presta pra ser homem seu Ele não te ama Quem amar sou eu E em nossa cama Sou eu quem te amo Sou eu quem te faço pirar Sou eu quem te faço pirar Ele não presta pra ser homem seu Ele não te ama Quem amar sou eu E o amor dele Não chega nem aos pés do meu Portal Tua Rocha Em nome da BAP Transportes É a melhor transportadora de veículos do Brasil E em nome do fã clube do Arrocha Vaqueiro Se joga no passinho do Vaqueiro, menino O nosso som é massa e você vai gostar Piseiro tá rolando e não pode parar Festa na roça é assim Segura minha mão que você roda pra mim Você dança assim comigo Vem de latinho que eu te ensino Vai lá comigo pra valer Só eu e você Dança assim pra mim Se joga num passinho Vamos juntos Xameca O oficeiro vai bombar Dança assim pra mim Se joga num passinho Vamos juntos Xameca O oficeiro vai bombar Alô Sandro BAP BAP Transportes É a melhor transportadora de veículos do Brasil Segue nossa página no Instagram Bebe O nosso som é massa e você vai gostar Piseiro tá rolando e não pode parar Festa na roça é assim Segura minha mão que você roda pra mim Você dança assim comigo Vem de latinho que eu te ensino Vai lá comigo pra valer Só eu e você Vai dança assim pra mim Se joga num passinho Vamos juntos Xameca O oficeiro vai bombar Vai dança assim pra mim Se joga num passinho Vamos juntos Xameca O oficeiro vai bombar Vai dança assim pra mim Se joga num passinho Vamos juntos Xameca O oficeiro vai bombar Vai dança assim pra mim Se joga num passinho Vamos juntos Xameca O oficeiro vai bombar Vai dança assim pra mim Se joga num passinho Vamos juntos Xameca O oficeiro vai bombar Vamos juntos Xameca Vamos juntos Vídea digital Acabou, não adianta dar segunda chance pra Que não sabe valorizar meu coração Desisto de você, não vou correr atrás Nem vou ser mais aquele trouxa Agora vou beijar na boca Estou em primeiro lugar Tô leve e solto, tão cedo eu não volto pra casa Tô com os amigos na balada e nem Não adianta me ligar porque eu tô Agora no modo avião, voando pra bem longe da sua vida Usando em outros braços, deixando a marca pra você que não valorizou Acabou, não adianta dar segunda chance pra Que não sabe valorizar meu coração Desisto de você Não vou correr atrás Nem vou ser mais aquele trouxa Agora vou beijar na boca Estou em primeiro lugar Estou leve e solto, tão cedo eu não volto pra casa Estou com os amigos na balada e nem Estou com os amigos na balada e nem Não adianta me ligar porque eu tô Agora no modo avião, voando pra bem longe da sua vida Usando em outros braços, deixando a marca pra você que não valorizou E feita a sua cabeça Um abraço especial pro meu amigo Leonardo Rios, meu compositor estourado Tamo junto papai, essa pisadinha gostosa do Arroncha Vaqueiro, bebê T.S. Rundo Estúdio, meu amigo T.S. Aquele abraço, irmão T.S. Rundo Estúdio